Oi, hoje eu vou ensinar vocês a fazer enfeites de Natal, igual esse, não sai daí! Oi pessoal, vai começar mais um vídeo do grupinho da Rafa! Se inscreve no canal, clica na bolinha vermelha que está aqui, se inscreveu? Então tá bom, vamos lá! Os materiais que eu preciso estão aqui na minha caixa, você precisa de DVDs, de DVD velho, de fita, também de uma fita de Natal e a cola. Primeiro, você tem que cortar a fita, essa daqui é para a parte de cima e essa é para o laço. Então eu vou ensinar vocês a fazer o laço. E aí E aí E aí E aí Já fiz. Agora eu já cortei essa fita. Agora eu vou colar. Agora coloca a cola no meio. Agora você vai fazer um risco de cola aqui. Cola a fita. Agora eu vou passar aqui e eu vou colocar. E aí eu vou colocar. Mas se lembre que sempre a parte brilhante tem que ficar de fora. E aí Já colei o CD. E agora eu vou colar a fita de Natal. E aí 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 Antes de colar a fita Do outro lado Eu vou mandar um beijo pra Sofia Pra Lívia Pro Miguel Pro Miguel Pra Gabi E pro Rafael Agora eu vou virar do outro lado e vou colar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Música E pra terminar eu vou colar um laço de cada lado Música 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 Já acabei o enfeite Se você gostou do vídeo Deixe seu like Tchau pessoal Feliz Natal Música Música Música